Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fooza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição, aparece lá para a gente fazer umas corridas todos os dias a partir das 8 da noite. Eu estou começando lives lá, beleza? Se você tem TikTok e Instagram, o link deles está na descrição aí também, beleza? Mano, e hoje saiu algumas correções aí para o Fooza Horizon 5. Acredito que quando você abrir seu jogo aí vai começar a atualizar. É uma atualização bem pequena, mas ela vai tirar a dor de cabeça de muitos jogadores aí que estão com problema, assim como eu. As correções que eu achei mais interessante foi o problema que muitos jogadores, inclusive eu, estão tendo quando você vai lá em minhas tonagens e você carrega alguma configuração que você adquiriu. Toda vez que eu faço isso, o jogo cracha, aí eu tenho que abrir o jogo de novo. Eu estava tentando carregar a configuração de tonagem de alguns carros e toda vez que eu fazia isso, o jogo crachava. Se isso estava acontecendo com você, deixe aí nos comentários para eu saber. Foi corrigido também um problema lá no Horizon Rally em que as notas de ritmos eram inaudíveis para idiomas diferentes do inglês. Depois que eu zerei a expansão, agora que eles corrigiram esse problema. Mas pelo menos quem está curtindo a expansão vai poder fazer umas corridinhas lá e vai ter um pouquinho mais de imersão agora. Também foi corrigido um problema em que não era possível readquirir os carros do Rally Adventure do salão do automóvel depois que você desbloqueava eles através do modo campanha. Isso aí eu não percebi porque eu nem fui atrás desses carros, porque sinceramente o único carro que eu achei interessante foi aquele Ford Fiestinha. O resto eu não gosto porque são pesados demais e eu não vi nenhum desses modelos lá no modo rivais. Tiveram também correções de estabilidade no jogo, tomara que isso seja relacionado ao modo online, que ultimamente está até funcionando bem. E para quem joga Forza Horizon 4, que é um jogo que está em alta ainda e que apesar do Forza Horizon 5 ter um gráfico excelente, Forza Horizon 4 para mim é o favorito ainda. Foi lançado algumas melhorias de incompatibilidade para quem utiliza drives da NVIDIA, tá? Então se você joga no Forza Horizon 4, usa placas de vídeo da NVIDIA e está tendo problema. Dia 4 foi lançado aí uma atualização para corrigir esses bugs. E mesmo depois dessas correções, se você ainda tem algum problema com Forza Horizon 4 ou Forza Horizon 5, se você for pedir ajuda a alguém aí dos comentários, deixa a versão aí do dispositivo que você está jogando, se você está jogando pela nuvem, pelo PC, Xbox. Eu vejo que o pessoal está tendo muitos problemas aí, principalmente quem joga pela nuvem, né? Então é muito importante você deixar a versão aí do dispositivo que você joga para a gente entender mais ou menos e tentar te dar uma ajuda aí. É, até o momento foram essas as atualizações. Eu achei que eles iam melhorar a questão do controle de largada, que na minha opinião é praticamente inútil, porque a gente utiliza os carros na expansão, a maioria são AWD. E com os carros de tração traseira, o controle de largada me decepcionou totalmente. Eu esperava um desempenho melhor. Mano, eu tenho algumas informações aqui interessantes para compartilhar para você. Eu não sei se você lembra, mas antes de sair aquele monte de desenvolvedores da Playground Games, e um dos principais foi o Mike Brown, que para mim ele é um ótimo cara na parte de marketing, mas na parte das ideias do jogo eu não gostava muito. Ele era o diretor criativo da Playground Games, que tem informações que ele trabalhou na ideia do Horizon 3, Horizon 4 e do 5, mas antes da saída do Mike Brown e outros personagens importantes ali da Playground Games, que já foram todos substituídos. Inclusive tem uma brasileira trabalhando agora na Playground Games. Eu acredito que foi no comecinho do ano de 2022 a gente teve a notícia da saída do Gavin Hayabur, que eu inclusive tinha até feito um vídeo falando sobre tudo que ele fez aqui para a gente na Playground Games. Para mim é um dos caras mais importantes, mas não se preocupe porque a gente tem personagens importantes ainda trabalhando lá na Playground Games. O Gavin Hayabur, ele se juntou com alguns desenvolvedores aí da Codemaster, que fizeram o Dusty Rally, F1 e o Grid. Inclusive ele ajudou no desenvolvimento desses jogos aí. E eles fundaram agora uma nova desenvolvedora chamada Lighthouse Games. Por enquanto eles não falaram que jogos eles vão trazer por essa desenvolvedora, não confirmaram para a gente se vai ser jogo de corrida. Assim como o Mike Brown também, que lançou uma desenvolvedora aí chamada Maverick Games, eles não falaram que jogos eles vão trazer para a gente. Mas essas duas desenvolvedoras estão prometendo aí jogos de altíssimo orçamento. Ambos os desenvolvedores são gratos pela Microsoft Studio, pelo suporte que eles tiveram, mas pelo que eu entendi, esses caras buscam mais desafios. Eu acho que eles não gostam de ficar ali na zona de conforto. E com certeza eles têm experiência para lançar um jogo excelente de orçamento altíssimo para a Microsoft ou a Sony comprar eles de volta. Para quem não sabe, o ex-diretor criativo Mike Brown, ele que era o responsável pelo Drive Club, que muitos diziam que ia ser o jogo que ia matar o Forza Horizon. Mas na verdade ele só tem um efeito de chuva muito bonito. Deixa aí nos comentários, será que esses desenvolvedores vão trazer para a gente um novo jogo de corrida? Ou será que eles realmente vão trazer algo novo aí para inovar? Pelo menos o Gavin Hayaboo está dizendo que vai trazer um novo gênero de jogo? Eu acho no mínimo curioso, né? Porque todos eles fizeram jogos de corrida e pelo menos eu não acredito que eles vão trazer mais um jogo de corrida. Principalmente porque a física do Forza Horizon, a movimentação dos carros, os efeitos, quem fornece é o Forza Motorsport. Então não adianta lançar um jogo que nem o The Crew, que tem um gráfico bonito, tem bastante carros, mas a física, a movimentação dos carros é terrível. Vamos ver se esse novo The Crew aí, o Motor Fast, que está fazendo um festival de corrida, mano, como é que pode, né, velho? Vamos ver se esse jogo aí vai ser bom. Pelo menos tem uma física legal, né? É um jogo que está tendo suporte aí da comunidade do The Crew. Vamos ver se essa comunidade é forte e consegue trazer uma experiência de jogatina bacana aí para a gente. Para a gente revezar com esse Forza Horizon aí, né? Mas deixa aí nos comentários, que jogo você acha que esses ex-desenvolvedores da Playground Games vão trazer para a gente? Cara, e essa semana o pessoal estava me perguntando aí, será que o novo Ford Mustang 2024 vai chegar para a gente no Forza Horizon 5? Para quem não está sabendo, né, e mora debaixo de uma pedra, a Ford lançou o novo Ford Mustang, né, a sétima geração, que está com aquele design, quando chega um design novo, a gente fica com o pé atrás, né? Eu já me acostumei com a nova BMW, agora falta eu me acostumar com esse novo Mustang. Deixa aí nos comentários se você gostou do design dele. A Ford tem uma versão desse novo Mustang que se chama Dog Horse, acredito que é assim que pronuncia, que é um modelo que compete diretamente com a nova BMW M4. Essa BMW M4 a gente já tem ela no Forza Horizon 5. Eu acredito que ela nem é um carro raro, é fácil de você conseguir ela no modo leilão. Eu não vou pesquisar sobre a motorização desse novo Mustang, né? A gente sabe que ele vai vir com o motor V8, só que aqui no Forza, né, para quem é velho de Forza, sabe que se esse carro chegar para a gente, a gente vai ter que trocar o motor dele. Se a gente der sorte, talvez não, né? Cara, e para quem não jogou o Forza Horizon 4, a gente sabe que o Forza Motorsport tem uma parceria com a RTR, que é mais uma dessas divisões aí da Ford, que personaliza carro para drift ou para desempenho, seja o que for. E essa RTR, ela fez uma parceria com o Forza Motorsport e depois os carros foram para o Forza Horizon 4. Foram dois carros de drift e um modelo de performance para você correr em circuito. E recentemente eu estava pesquisando e eu vi que a RTR lançou outro modelo de drift na plataforma do novo Mustang. E eu não dei muita moral, mas depois que eu dei um close na imagem do carro, como você está vendo aí, dá para ver a logo do Forza Horizon 5. Só que a página oficial do Forza não divulgou nenhuma informação a respeito. Mas a gente sabe que o Forza, a Ford e a RTR tem uma parceria aí, desde o Forza Motorsport 7. Por enquanto, a página oficial do Forza não compartilhou nada, nem republicou essas imagens que a RTR tinha publicado na página oficial deles. Mas uma coisa você pode ter certeza, vai chegar para a gente o novo Ford Mustang, mas por enquanto a gente não sabe quando. E eu achei estranho que por enquanto ninguém publicou isso. Eu acho que poucos viram esse detalhe da logo do Forza Horizon nesse Ford Mustang da RTR. Mas pode ficar tranquilo, pelo nível de parceria não vai ser uma DLC paga. Isso deve chegar para a gente nos eventos sazonais. Então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.